Olá pessoal, eu sou a Raquel Zanatta e hoje vou levar vocês para fazerem compras comigo em um mercado aqui em Portugal. Como será que estão os preços agora no ano de 2022? Será que teve muita diferença? Será que tem alta de preços e a inflação? Vamos conferir! 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 Então, gente! Vocês viram que eu fui filmando no mercado! É muito complicado filmar aqui! Eu não consegui fazer assim... O panorama todo, de todos os produtos! mas eu vou mostrar aqui todos os produtos que eu comprei e no final eu conto para vocês quanto que deu. É maravilhoso fazer compras aqui em Portugal. Vocês vão ver, confiram aí, já já vocês vão ver se vale ou não vale isso tudo que eu comprei pelo valor que eu paguei. Olha pessoal, eu comprei um pouco de cada coisa. Coloquei tudo aqui na minha mesa para vocês darem uma olhada. A minha dispensa estava bem, bem, bem vazia, então eu comprei carne para a semana toda, legumes, frutas, água. A gente sempre compra água e uma dica que eu dou para vocês é essa aqui, olha. Por exemplo, esse biscoito aqui era uns 3 euros de uma marca conhecida. O do Pingo Doce estava 1 euro e pouco, 2 euros. Eu vou colocar depois a lista para vocês conferirem os preços, mas comprar o produto do mercado vale muito a pena. Por exemplo, polpa de tomate para fazer o macarrão, o molho, o macarrão também do Pingo Doce. Todos os produtos que eu compro do Pingo Doce, a qualidade, não só do Pingo Doce, a marca do mercado em si, a marca do Continente também, que é um outro mercado aqui, depois eu posso mostrar para vocês. Mas a marca do mercado tem muita qualidade. Vocês viram aí que eu peguei o grão de bico, ele já vem prontinho, prontinho. Você só dá uma lavada e faz, pode fazer salada, pode temperar, fazer do jeitinho que vocês quiserem. Vale muito a pena. Aqui, olha, vocês viram aí o coco melo que eu peguei já fatiadinho. É uma delícia também, um euro e pouco. E aqui, deixa eu mostrar para vocês outra dica. Legumes que já vêm assim congelados, 60 cêntimos, gente, que eu paguei no brócolis já congeladinho, pronto para fazer. Assim também, olha, a couve, que eles chamam de caldo verde fresco, né? É a couve já picadinha. E aqui fala até que já vem lavada e tudo, né? Eu dou uma lavadinha antes, mas já vem prontinho, prontinho. Enfim, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro para vocês de todos esses produtos. Comprei carne, comprei... Ai, gente, esse aqui, deixa eu falar para vocês. Olha, esse aqui é maravilhoso. É muito, 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 muito melhor do que aquela marca famosa que a gente compra aí no Brasil. E a gente compra aqui por 2 euros. Vem 8. 8 picolés, né? Gelados, que chamam aqui. Comprei tudo isso aqui que vocês estão vendo na mesa. Ó, fralda para minha filha, refrigerante. Comprei produto de limpeza. Comprei muita, muita coisa. 2 quilos de arroz. Falando em marca do mercado, gente, olha. O refrigerante, a Coca-Cola do mercado é maravilhosa. É igualzinho, é idêntica a Coca-Cola. Eu comprei também de limão. É idêntica, idêntica. E é só 40 cêntimos uma latinha de Coca-Cola. O... A Nutella do mercado, né? O creme de avelã. É idêntico à Nutella que a gente está acostumado. É idêntica, idêntica. E é muito barato. Depois eu vou mostrar para vocês na notinha aí. E nós compramos coisas que são, assim, supérfluas, né? Por exemplo, o Sidra, que é uma delícia. Nós compramos também, por exemplo, esse aqui, olha. Para dar cheirinho na casa. Esse aqui é um pouco mais caro. Não é um produto que você compra rotineiramente. Esse aqui, olha. É um refil para esfregona, né? Que é o... No Brasil a gente chama de mope. A que se chama de esfregona. Comprei também para substituir o meu. São coisas que são... Que não são rotineiras. Que são um pouquinho mais caras. Mas a gente acabou comprando nessa compra também. O morango aqui, que vocês viram aí. Que eu filmei. Não é tão, tão barato. Né? E as carnes também, que você pode achar, por exemplo. A carne moída, que é a carne picada aqui. Olha, R$7,49 o quilo. Né? Não cheguei a comprar um quilo. Mas são coisas um pouquinho mais caras. Eu vou mostrar para vocês a notinha. E vocês vão poder conferir todos os produtos. Podem dar pause no vídeo. E conferir tudo, tudo, tudo. Com seus respectivos preços. E no final eu conto para vocês. O valor total. E o bônus que eu recebi. Bom, gente. Vou mostrar aqui a notinha para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes. Podem dar um pause aí. Para ver os preços. A notinha é toda detalhada. Está vendo? E separada. Talho. Aqui, ó. Vocês podem ver. Detalho. É açougue, tá? Aqui em Portugal. Padaria. Frutas e vegetais. É tudo separado por título. Para ficar mais organizado. Charcutaria. Que é onde tem as linguiças. Os fiambres, né? Que presunto aqui é fiambre. Queijos, bebidas. Produtos de limpeza. Produtos pessoais. E... Tchan, 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 tchan. Aqui está o valor total. O resumo. O resumo foi R$91,68. Mas eu tive R$11,38 de desconto imediato. E o total do pagamento foi R$80,30. E aí? Acharam caro? Acharam barato? Diga aqui para mim nos comentários. Por favor. Se vocês acham que vale a pena vir para Portugal. E fazer essa linda compra. Para mais de uma semana. Com certeza. Uns 15 dias de compra. E ainda tem um bônus. Eu recebi um vale de 5 euros para comprar carne. Olha só. De 11 a 13 de janeiro. Eu comprando qualquer produto do talho. Produtos de carne. Eu ganho 5 euros de desconto. Olha só. Nas compras acima de 10 euros. Eu ganho 5 euros de desconto. Olha que legal. Então, essa compra aqui. Ela sai até por mais barato. Porque você acaba ganhando um vale presente. Digamos assim. Um vale de descontos. É ou não é incrível? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, gente. Diz para mim. Coloca aqui nos comentários. Quero saber mais sobre os preços aí em Portugal. Conta para mim o que vocês acharam. E não esqueçam de curtir. E se inscrever. Porque aí os meus vídeos vão aparecer mais para vocês. É tudo que eu postar aqui da nossa vida. Da nossa rotina. Vai aparecer aí. Ativa o sininho. Que vocês vão saber logo assim que eu colocar no ar. O vídeo vocês vão poder acompanhar com a gente. Tá bom? Se liga que tem muita novidade aí. Muita coisa bacana para acontecer. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.